E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Alguém? Mi, você que tá aí, Rosina? Tudo bem, André. Boa tarde, Pathy. Boa tarde, pessoal. E aí, beleza, ótimo, obrigada, boa tarde. Vamos começar, então? Bom, hoje é um dia especial. Olha só, vocês estão cada dia mais agraciados, né? Os participantes aqui da oficina, cada vez mais agraciados. Gabriela, tô vendo sua mensagem aqui. Depois você compartilha comigo depois o número do seu chamado, por gentileza, tá? Pra me ajudar a resgatar a sua mensagem. E cada vez mais agraciados voltando aqui com o evento, né? Hoje a gente vai ter não menos do que três instrutoras aqui pra brilhantar a tarde, pra ajudá-los a esclarecer esse tema que a gente sabe que é muito importante e que vem trazido aí alguns questionamentos, algumas dúvidas. Esperamos que vocês possam aqui fazer todos os esclarecimentos, né? Então, como vocês estão vendo, o chat tá ativo. Podem colocar todos os questionamentos de vocês por ali. A gente vai estar dando suporte pra instrutora que estiver fazendo a explanação. A gente vai estar ali no chat fazendo ou dando suporte, ou pelo menos depois repassando os apontamentos que foram feitos, tá bom? Pra gente tentar fazer o máximo de esclarecimento possível. Como já sabem, a oficina está sendo gravada. Será disponibilizada posteriormente no portal, tá? A gente vai colocar lá no fluxo, da forma como a gente vem fazendo. A semana que vem a gente tem a oficina às terças e quintas-feiras, tá bom? Se tivermos aquela extra que a gente combinou ontem, a gente está ajustando o calendário de acordo com a disponibilidade do Renato e a gente depois disponibiliza isso no portal. A gente divulga também para os cadastradores parciais ajudarem a divulgar aí pra todos. E bem como no portal, vocês podem ter acesso à informação. E é isso. Da minha parte é isso. Agradeço já de antemão às instrutoras, que hoje serão a Vanessa, a Shaali e a Rosina, tá? Michelle, Diego, Camila, que estão aqui também nos bastidores. Obrigada. E, Vanessa, vamos começar com você, né? Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Olá, pessoal. Me ouve aí? Sim. Patrícia, Michelle, todo mundo? Estamos te ouvindo. Então, tá bom. Beleza, eu vou compartilhar. Diego quer falar? Pois, sem querer, desculpa. Pode seguir. Tá bom. Vou compartilhar aqui minha tela e vocês me falam se estão vendo aí direitinho, tá? Certinho, Vanessa. Beleza. Então tá, pessoal. Essa aqui, como a Patrícia disse, né? É a nossa oficina sobre pesquisa de item. E eu trouxe aqui uma pequena, uma breve apresentação pra vocês, que a gente vai trazer... vai começar falando aqui onde usar os itens no Compras, né? Vou trazer os assuntos bem básicos aí, fiquem à vontade pra perguntar no chat. Eu não sei se eu consigo acompanhar o chat e a apresentação, mas tem o pessoal aí ajudando, né? De vez em quando eu saio aqui da apresentação e dou uma olhadinha no chat também. Então, onde que a gente pode usar os itens no Compras? Acessando o sistema do Compras, do portal do Compras SP Gov.br, a gente tem a aba capacitação, que já é familiar de vocês, muitos de vocês já conhecem. Dentro dessa aba capacitação, a gente vai acessar lá o fluxo das contratações, na nova lei de licitações. E aí a gente vai olhar e vai ver que a gente pode ter acesso aos itens no ETP, no Pesquisa de Preços e no Termo de Referência. Eu trouxe essa parte aqui pra gente poder delimitar o escopo da nossa oficina. E aí, hoje a gente conversando, as meninas falaram assim, a Michelle trouxe pra gente assim, Gente, olha, é importante ressaltar lá na oficina o seguinte, se no momento que você estiver confeccionando o seu ETP, por exemplo, você perceber que o item que você está querendo comprar, vai adquirir, que você está planejando em adquirir, já não tem o cadastro, fique atento. Talvez já seja o momento de você se preparar pra pedir a catalogação desse item. Então, fica esse alerta aqui pra vocês. E, aos poucos, vocês vão entender onde a gente está querendo chegar no momento do pedido dessa catalogação. Pra quê? Pra quando chegar no momento de você confeccionar, talvez, a sua pesquisa de preço ou o seu termo de referência, você já ter esse item catalogado, tá bom? Mas, hoje, aqui na oficina, a gente vai se atentar a falar sobre os itens no nosso termo de referência, tá bom, pessoal? A gente vai delimitar esse escopo pra tratar do termo de referência. E aí, eu queria trazer vocês aqui pra conhecer o Toolkit. Pra quem ainda não conhece, pra quem não conhece, a gente vai olhar aqui nessa aba do Compras SP Goalto BR, também na aba Toolkits, a gente tem os Toolkits de dispensa, inexigibilidade e concorrência e pregão. Então, pensando no termo de referência, a gente vai falar dos termos de referência de concorrência e pregão, especificamente, de pregão eletrônico, tá? Então, passando aqui na delimitação, a gente vai conhecer a aba Toolkit e aprender a navegar nessa aba, pra saber como que a gente faz o download desse termo de referência. Então, lá na aba do Toolkit, aqui à sua direita, você tem os documentos padronizados. Dentro desse documento, quando você clica aqui nesse bonequinho, você vai ter acesso a uma pasta de documentos dentro do Andrade. E dentro dessa pasta de documentos, você tem vários documentos. Você tem documentos de formalização de demanda, termos de referência, minutos de edital, minutos de contrato e fluxo processual. Então, nós temos interesse aqui na pasta termo de referência. Então, a gente vai acessar aqui essa pastinha de termo de referência. Opa, desculpa. E aí, dentro dessa pasta, nós temos os modelos de termos de referência. E aí, para este exemplo, hoje, da oficina, nós vamos nos atentar ao modelo de termos de referência das compras, que é o modelo de termos de referência de aquisições. Clicando nesse documento, vai abrir essa página para vocês, que é uma página vinculada ao Andrade, onde você tem acesso a esse documento. O que você tem que fazer? Você vai baixar esse documento lá no seu computador. Tudo bem? Então, esse é o seu documento, o seu termo de referência, que você vai trabalhar nele. Passado superado essa fase, como que eu vou lançar o meu termo de referência no Compras.gov? Como que eu vou passar para essa etapa? Então, ainda na nossa página do compras.sp.gov.br, essa página é a nossa página principal, pessoal, aqui que a gente acha tudo o que a gente precisa saber. A gente vai lá em agente público, acesse o Compras.gov Produção. Acessando o Compras.gov, a gente vai ter acesso lá à primeira página do Compras.gov.br, onde nós vamos digitar o nosso CPF e a nossa senha. Digitando o nosso CPF e a nossa senha, nós vamos acessar ao sistema. Na área de trabalho do Compras.gov, onde nós temos acesso a todos os subsistemas do governo, descendo aqui, coloquei uma setinha aqui para vocês verem, nós vamos acessar o subsistema chamado Artefatos Digitais. Esse subsistema é onde estão todos os artefatos digitais da fase interna, dentre eles o termo de referência. E aí, lá na aba de Artefatos Digitais, a gente vai lá para criar um artefato digital. Vamos entrar em Licitação, Termo de Referência e criar o Termo de Referência de Aquisições. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transpor aquele termo de referência que nós baixamos para o sistema Artefatos Digitais no termo de referência que nós estamos fazendo agora. Superadas essas etapas, nós vamos começar a fazer o nosso termo de referência e a colocar os nossos códigos. O que nós recomendamos para vocês? Que vocês façam uma coluna aqui, com o código do Contabiliza e o código do Compras.gov. Por quê? Porque no momento do empenho, vocês vão preencher a CT com o código correspondente do Contabiliza que foi utilizado. Então, é muito importante que vocês façam esse preenchimento. Aí, eu até vou pedir ao Diego se ele tiver alguma ponderação, Diego, nesse momento aqui para informar o pessoal como que é feito esse preenchimento lá. Você fique à vontade. Se você quiser falar depois, ou quiser falar agora, tá? Só vou pedir, Vanessa, você consegue dar um zoom para aumentar um pouquinho a visualização, por gentileza? Melhorou? Melhorou, obrigada. Não, Vanessa, eu acho que sem comentários, né? Acho que é exatamente isso aí. Você vai explicar daqui a pouco como é que o pessoal vai fazer o deparo, né? Então, o preenchimento no termo de referência é bem tranquilo. Então, eu vou aproveitar. Já tem umas perguntas aqui, ó. Antes de você avançar, se na descrição do item, pode utilizar o do Cia Físico. E o mesmo TR para dispensa deve ser feito em licitação TR. São as duas perguntas até o momento. Eu vou voltar aqui nessa tela. Pathy, se eu mantiver grande, ele não... Não, sem problema. Acho que já deu para todo mundo visualizar. Para passar, eu volto e depois aumento, tá? Olha, aqui no artefato digital, se você observar, tem artefato para a contratação direta e para a licitação. Então, no caso de você precisar de criar um artefato digital para a contratação direta, você tem que vir nessa guia aqui de cima, tá bom? Como aqui é uma apresentação, a gente não tem como... Eu não tenho como acessar aqui, mas depois, qualquer coisa, eu entro aqui no... no sistema e mostro para vocês. Em relação à especificação, o termo de referência, ele é livre. Você pode, sim, utilizar a especificação do Cia Físico. E alguém colocou aqui os itens que não constam no compra. Aí, no compra, a gente vai explicar mais para frente, tá bom? Gente, quem não tiver conseguindo enxergar a minha tela, pode sair e entrar novamente da oficina, tá? Talvez seja algum probleminha de conexão. Patrícia entende bem disso, né, Pathy? Como pesquisar o item para a confecção do termo de referência? E aí, nós vamos começar agora a falar sobre essa questão de pesquisar o item. Então, ganha, gente, público. Mais uma vez, voltamos aqui à página do compras.sp.gov.br. Nós vamos acessar a aba catálogo pesquisa de itens. Na aba catálogo pesquisa de itens, nós vamos nos deparar com essa telinha aqui. Essa telinha, ela tem itens correspondentes e pesquisa de itens. Nesse momento, nós vamos nos ater à aba pesquisa de itens, tá bom? Então, vamos acessar aqui a aba pesquisa de itens. E a nossa primeira tela é essa tela aqui. Essa tela é uma tela que passa para a gente os itens que já têm ou não a correspondência entre o catálogo do contabiliza.sp e o catálogo do compras.gov. Então, o que a gente pode extrair dessa tela? A gente tem as seguintes situações. São cinco situações que serão explanadas hoje aqui para vocês. Eu posso pesquisar no catálogo do contabiliza e achar a correspondência do catálogo do compras.gov. E eu achando essa correspondência, está tudo ok. Já foi feita a correspondência e é só vocês colocarem lá na tabelinha de vocês o termo de referência, o código do contabiliza e o código correspondente do compras.gov. Perfeito. Quando vocês forem lançar no sistema para lançar a licitação de vocês, vocês vão ter o código do compras.gov que vocês precisam e quando vocês forem fazer o empenho, vocês vão ter o código do contabiliza que vocês precisam. Pronto. Show de bola. Não tem mais nada a ser feito. A segunda situação é quando eu coloco lá no contabiliza, porém, eu não tenho ainda o código correspondente do compras.gov no contabiliza. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu preciso procurar, fazer uma busca no catálogo de materiais e serviços do compras.gov. E aí, eu posso achar esse item ou não achar. Caso eu ache, eu vou colocar lá no meu termo de referência esse código do compras.gov para eu lançar e quando eu for lançar lá no contabiliza, eu também vou informar lá no contabiliza, é no contabiliza, na hora do empenho, eu também vou informar esse código do compras.gov. Caso eu não encontre, eu preciso solicitar a inclusão do meu material do contabiliza via Rode no compras.gov. E aí, essa parte, a Shaali vai falar para vocês como que faz esse pedido de inclusão. Vanessa, desculpa te interromper. Tem um usuário aqui que está pedindo para ir um pouquinho mais devagar. Ah, Michele, pode me interromper 800 vezes, eu falo muito, muito rápido. Então, quando eu estiver indo mais acelerado, você fala para eu ir devagar, tá? É normal. Pode falar, Tati. Eu quero falar uma coisa para o usuário desconhecido, que está falando que a tabela é super útil. A gente tem que reconhecer o trabalho bem feito, né? Mas esse material vai ficar disponível depois, tá bom? A gente, além do vídeo que nós vamos disponibilizar no nosso portal depois de editado, não sobe de imediato, mas o material, as instrutoras vão compartilhar conosco e a gente vai colocar depois no nosso fluxo lá de contratação, tá bem? Obrigada, Vanessa. Isso, gente. Fiquem tranquilos que o material vai ser disponibilizado, vocês vão poder rever, reassistir a aula, revendo o material. Então, fiquem despreocupados. E também, essa tabela, ela vai ser toda esmiuçada daqui para frente. Então, vocês vão ver que a gente vai conseguir ver isso aqui na prática, tá? Então, fiquem tranquilos que a gente vai rever todos esses cenários. A situação 4 e 5, quando eu digito lá no Contabiliza o que eu preciso, eu não encontro no Contabiliza e aí, consequentemente, eu não vou ter o código correspondente do Compras. E aí, eu vou lá no Compras para poder pesquisar. Nessa primeira situação aqui, eu encontro no Compras. Na segunda situação, eu não encontro. O que que acontece? Se eu encontrar no Compras, eu preciso solicitar a catalogação no Contabiliza. Aí, o que que vai acontecer? A Rosina vai explicar para a gente como que a gente faz essa solicitação de catalogação no Contabiliza. E se eu não encontrar em nenhuma plataforma, nem no Contabiliza e nem no Compras, eu preciso solicitar a inclusão via ROD, porque aí eu vou solicitar a inclusão no Compras. Eu preciso solicitar a inclusão via catalogação no Contabiliza e, posteriormente, eu vou informar no meu TR no momento do entendo para o campo destinado para isso, que é lá o ACT. Então, vamos passar para os casos práticos, que aí vocês vão ver todos eles na prática, tá bom? Vamos lá. Situação 1. Então, aqui está a nossa telinha do Contabiliza. Eu preciso comprar açúcar refinado. Então, eu digitei lá no Contabiliza açúcar refinado. Quando procurei açúcar refinado, o que que aconteceu? Eu encontrei o código correspondente. Vocês estão vendo aqui? e aí, o que que eu achei importante trazer para vocês? Desde a implantação do sistema, tem uma equipe responsável na análise desses itens, tá? Então, eles estão fazendo esse depara. E aí, nessa situação aqui, eu encontrei o código correspondente, vocês, a gente tendo esse código correspondente, isso está resolvido, tá bom? o que que acontece? Gente, eu vou fechar o chat porque eu fico tentando prestar atenção e eu sei que vou concentração, tá? Qualquer coisa vocês me interrompem aí, por favor. Nesse momento, a gente pesquisa o código aqui no Contabiliza e se a correspondência tiver sido feita, ela vai aparecer no Compras Golf BR aqui, dentro do nosso sistema, tá certo? Belezinha. Mas, e se eu tiver, Vanessa, o código do Compras? Por um acaso, eu achei lá no Compras o que eu queria. O que que eu posso fazer? Eu posso clicar nessa setinha aqui, o Compras vai vir cá, o Contabiliza vai vir pra cá, eu coloco o código que eu tenho do Compras aqui e ele vai me dar o código do Contabiliza aqui, tá bom? Então, eu posso fazer das duas formas, eu posso ter o código do Contabiliza e colocar o código do Compras e posso ter o código do Compras e colocar o código do Contabiliza. Ele funciona das duas formas. E aí, lembra que lá no comecinho a gente viu aquela tabelinha de itens correspondentes logo que a gente entrou no sistema? Então, essa tabela de itens correspondentes, ela já tem todos os itens que foram feitos às correspondências. pra vocês poderem ver de uma forma inteira esses itens. E aí, e ela, quando você clica nela, ela vai te abrir um OneDrive igual, lembra que foi aberto aquele OneDrive lá do termo de referência? A mesma coisa. É um arquivo que você pode fazer o download e fazer uma busca num Ctrl F e nesse Ctrl F você pode achar um item que você queira pesquisar, tá bom? aqui tem o código do Ciafísico, aqui tem o código do ComprasGolf. Então, relembrando, situação 1, pesquisei no Contabiliza, achei o código correspondente do ComprasGolf, correspondência ok, posso ver a tabela de correspondência caso eu queira procurar um item que eu não tô achando, alguma coisa que eu não esteja achando, eu posso olhar uma tabela de correspondência. Patrícia, Michelle, Diego, gente, alguém, alguma dúvida até aqui na situação 1, correspondência ok? Tá ok, entendo que sim. Tem uma pessoa falando que não tá funcionando o DEPARA, mas você vai simular aí, né, depois, vai mostrar como é que faz a... Desculpa. Simulo, mas o DEPARA, a gente teve um probleminha nesse sistema aí, nesses dias, né, Diego? E foi feita uma atualização, subiu hoje. Então, uma coisa que é importante, o DEPARA, ele não reconhece acento, cedilha, por enquanto, ele não tá reconhecendo. Então, por exemplo, o açúcar, você tem que colocar A-C-U-C-A-R. Você não pode usar o acento agudo no U e não pode usar o cedilha. Então, é importante vocês saberem disso, porque a base de dados, talvez a Rosina pode explicar melhor isso depois do que eu, ela tá no meio frame. Então, isso significa que ele tá num sistema um pouco mais antigo. Então, ele não tem esse reconhecimento aí de acento, de TIL, de acento circunflexo, então, sempre sem esses caracteres especiais, tá? Pra fazer a consulta. E se vocês tentaram por um acaso procurar e não acham, o sistema ficou pensando alguma coisa assim, podem tentar novamente. É porque realmente passou por uma instabilidade, mas já tá ok. Situação 2. Então, vamos lá. Situação 2. Eu pesquisei no catálogo do Contabiliza, mas eu não achei a correspondência dentro do sistema do código do Compras. Ou seja, o pessoal lá da catalogação ainda não chegou nesse item martelo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, consulta Compras, consulta do Compras, e aí eu vou direto para o catálogo do Compras Gov.br. Tá certo? Beleza. Cheguei aqui, como que eu faço essa pesquisa? Eu vou na barra de pesquisa, eu vou digitar o que eu preciso. Nesse caso, eu preciso de um martelo. Então, eu vou chegar aqui e vou digitar martelo. Qual é a minha dica para vocês? Quando vocês digitarem martelo, vocês poderiam ver esse martelo aqui e ter a tendência de clicar direto aqui. Né? E aí, vocês vão ser direcionados só para esse PDN. Martelo. E aí, isso pode fazer com que vocês tenham uma busca muito limitada. Eu, particularmente, eu trabalhei muitos anos procurando material. Hoje, até estava conversando com um colega, eu brinquei com ele, falei, cara, foram seis anos trabalhando, buscando material. Então, eu sou obstinada, assim. Eu até fiquei ajudando ele, assim, a procurar uns itens, assim, eu falei, que eu fico... Nossa, se eu tiver que procurar um material, eu fico lá até achar. Eu fico, assim, ligada. Então, eu gosto sempre de olhar todos os PDNs para poder ter certeza absoluta de que eu não achei aquele item. Porque o catálogo do compras, ele é gigante. Então, para eu ter certeza que eu não achei um item, eu tenho que ter procurado em tudo. Então, eu gosto de olhar todos os PDNs. coloquei aqui, martelo. Eu vou sempre em todos. Botei todos. Aí, eu encontrei 72 PDNs. Isso aqui sempre vai vir essa informação. 72 PDNs. No caso do martelo, eu quis pegar um item que tinha um PDN só de primeira, né? Para vocês poderem ver como é que funciona. O PDN 5120, a classe 5120, PDN não, perdão, a classe, desculpa, gente, a classe, 5120, é de ferramentas manuais sem porte, não acionadas por força motriz, que é o martelo. Bacana. Vocês vão ver mais para frente que eu fiz uma pasta, acho que foi pasta ou fita, não me lembro agora, que tem vários PDNs. Aí, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão excluindo as classes, tá? Beleza. Selecionei, entrei aqui. Quando eu entro na classe e aciono esse PDN martelo, eu tenho 68 opções. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou filtrar pelas características. Então, eu vou lá na minha descrição do Ciafísico e vou pegar, tá aqui, contabilizo, martelo tipo unha. Então, eu vou lá no tipo e vou colocar unha. Meu Deus, nem sabia que martelo tinha unha. Pois é, também não, mas bora lá. martelo tipo unha. Top. Lembra que eu tinha 68? Agora eu tenho 13, ou seja, eu já reduzi para 13 PDNs. 13 itens, perdão. Tipo unha. E agora, o que eu vou olhar? Cabo, cabo de madeira. Então, material do cabo, madeira. Tá vendo aqui? Madeira. Beleza. Vou selecionar. Agora, eu estou com oito opções de materiais ativos. Então, agora eu tenho tipo unha, o cabo de madeira. E agora, eu tenho aqui aço forjado. Isso tudo, pessoal, eu estudei muito para poder chegar nessa apresentação para vocês. Primeiro, eu cheguei a olhar dimensão, eu cheguei a olhar outras coisas para poder chegar aqui. Tá bom? Então, assim, só para vocês entenderem que às vezes a gente vai procurar, 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 e talvez a gente vai ralar um pouco para encontrar. Mas a gente, no final das contas, a gente consegue. Selecionei aço forjado. Tá aqui. Aço forjado, martelo, aspojado, cabo de madeira, tipo unha. Pronto. Eu vou adicionar. E aí, eu queria chamar atenção de vocês para uma coisa. O nosso termo de referência, ele sempre vai dizer o seguinte, que em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo, do sistema compras, e as disposições do termo de referência, prevalecem sempre as disposições do termo de referência. Então, às vezes, a nossa especificação do compras, ela está um pouco menos, com menos características do que a minha especificação completa. E tudo bem. Por quê? Porque a do termo de referência, ela está mais completa. E está tudo ótimo. Ela é maior. E está tudo ótimo. Desde que as características do compras estejam abarcadas nas especificações que eu estou fazendo. Tá bom? Então, seguimos. situação 2, ainda, situação 2, caso 2. Aí, a gente vai falar da fita metalóide. Eu olhei e falei, meu Deus, o que é uma fita metalóide? Isso é caso real, tá, gente? De um órgão. Fita metalóide. Falei, beleza, bora procurar. Não tem. Se vocês, como eu, não sabem o que é uma fita metalóide, eu fui lá no, como diz o pai dos burros de hoje, né? No Google. É isso. É essa fita brilhante, tá vendo? Falei, não, gente, isso tem que ter, né? Tem que ter. Como que não pode ter? Isso é material de escola. Beleza, vamos lá. O que que eu fiz? Fui pesquisar, não tem a correspondência ainda. Ótimo. Vamos lá para o catálogo. Primeira coisa que eu coloquei, a palavra aqui é mais chamativa. Sempre, eu coloco a palavra mais chamativa de todas. Qual é a palavra mais chamativa da fita metalóide? Metalóide? Coloquei, não tem. Então, beleza. O que que eu pensei? Será que isso é fita metálica? Porque, né, metalóide, metálica, de repente, é uma forma diferente de chamar. Coloquei, fita metálica. Quando eu selecionei fita metálica, tá aqui, ó, qual é a classe? Placas, chapas, fitas, laminados, finos, ferro de aço. Falei, não, não é possível. Essa classe não tem nada a ver. Mas vamos olhar só por curiosidade. Aí eu olhei, não, fita metálica, material aço, sai lá, não, não é. Não é, com certeza. Então, tá fora. Então, vamos colocar a fita. Colocar a fita e vou ver o que que dá. Beleza. Quando eu cheguei em fita, olha só, 310 PDMs. Gente, 310 PDMs é PDM pra caramba. Então, o que que eu indico a vocês? Quando vocês tiverem uma pesquisa que tiver muito PDM, organizem ele em ordem alfabética. Por quê? Porque aí vai ficar mais fácil de vocês acharem todas as fitas juntos. E normalmente aqui, ó, é porque quando eu tirei o print não consegui colocar, mas você pode colocar até 100 PDMs por página. Então, você consegue colocar muitos PDMs e pegar só as fitas. Aí, o que que eu fiz aqui? Eu vi as fitas e aí eu fui analisar o quê? As classes. Então, beleza. Quais as classes que eu tenho aqui? 75, 10, 83, 15, 95, 15, 59, 70. Então, vamos olhar. 75, 10, artigos para o escritório. Vale a pena? Vale. Vale a pena eu olhar. 83, 15, miudezas e aviamentos para costura. É, não é assim, laças, coca-cola toda, mas vale a pena. Placa, chapas, fitas? Não é. A gente já viu que não é. Isoladores elétricos e materiais volantes? Também não é. Então, eu não vou nem perder meu tempo de olhar dentro dessas classes. Tudo bem? Beleza, vamos seguir. olhando a fita dentro de artigos para o escritório. Qual que eu achei? Hot stamping. O que eu fiz? Foi no Google. No Google, eu olhei e vi que hot stamping é uma fita que você precisa aquecer para ela grudar. Não tem nada a ver com a fita metalóide. Então, esquece. Não dá. Está fora. aí eu fui e olhei dentro da classe mildezas e as mesmas para a cultura. Achei. Porque a fita metalóide, se vocês lembrarem, vamos voltar aqui só um cadinho, ela é de poliéster. Matéria-prima, poliéster. Está vendo? Poliéster metalizado. Então, quando eu vim aqui, eu selecionei poliéster. E aí, a largura dela é 15 milímetros. Opa, achei. Só que a cor é amarelo e verde, eu preciso dela prata. Então, ela não serve para mim. Está certo? E aí, quando eu coloquei a cor, eu não achei nenhum item existente. E aí, nesse caso aqui, a Shaali depois vai ensinar para vocês como que a gente pede a catalogação desse item no Rode. Está bom? e aí, mais uma vez, eu trago para vocês que em caso de eventual divergência, vamos supor que aqui eu tivesse achado material poliéster, largura 15 milímetros e só isso. Só esses itens. Não tivesse achado essa parte aqui, eu poderia usar? Poderia. Por quê? Porque a fita, ela está dizendo que o material poliéster está dizendo que a largura é 15 milímetros. Está abarcada na minha descrição. Mas eu teria mais descrições adicionais no meu termo de referência. Então, eu poderia usar. Tudo bem? Relembrando, então, situação 2. Achei no Contabiliza, ainda não tenho o código correspondente, encontrei o código no Compras. Sim. Ótimo. Vou informar no meu TR no momento de empenho destinado para isso. Beleza? Nesse caso, o que eu não encontrei, a Chay vai pedir o cadastramento no Rode. Patrícia, Michelle, Diego, alguma pergunta até aqui? Não, Vanessa, eu acho que está sendo tudo esclarecido. Tem alguns questionamentos que a gente sabe que serão feitos posteriormente, né? Então, vamos tocar. Beleza. Situação 3. Caso 1. Pesquisei no Contabiliza, não tenho o código aqui. Aí, o que é? É uma pasta portfólio em papel craft. Então, como que eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar uma pasta em papel craft. Coloquei aqui. Beleza. E aí, eu posso achar ela em pasta para eventos ou em pasta arquivo. Aí, eu vou olhar primeiro em pasta para eventos. Coloquei aqui papel craft e coloquei aqui a altura 24,5 centímetros. Olha, achei uma do jeitinho que eu queria, só que o código está suspenso. E aí, como fazer nesse caso? A Chay, ele também vai mostrar para a gente como que a gente faz para pedir a reativação de um código suspenso. Nesse caso, a gente pode pedir no ROD a reativação de um código que está suspenso. Tá certo? Então, nesse caso, eu achei uma pasta do jeito que eu queria, porém, esse código está suspenso. Tá bom? Então, a gente pode justificar lá no ROD que a gente precisa dessa pasta do jeito que ela é e pedir a reativação desse código. Situação 3. Outro caso. Régua. Gente, essa régua, eu falei com as meninas hoje que eu fiquei louca, louca, louca dentro da roupa. Por quê? Porque é uma régua daquelas quando a gente era criança, que é uma régua assim, quadradinha, que tem uma bolinha, um triângulo, uma estrelinha, olha só. Tipo geométrica, um gabarito, matéria-prima, poliestileno, tamanho 24 centímetros. Com 3 milímetros de espessura. Aí ela tem quadrado, círculo, hexágono, triângulo e várias medidas, cor, norma, cor, norma, suas condições devem estar de acordo com a norma da NBR 15236. Essa NBR é só para dizer que material escolar tem que estar de acordo para não machucar a criança, essas coisas. Não pode ser ponte aguda, eu fui pesquisar. Falei, gente, não é possível que não vai ter, né? Aí lá vou eu pesquisar. Beleza, régua. Achamos o quê? 80 PDMs. O que eu vou fazer? Já falei para vocês, já passei o bisu. Organizar em ordem alfabética. E aí, régua, tem um monte de régua, mas muita régua, muita régua, muita régua. O que eu fiz? A mesma coisa, fui olhar as classes. Primeira régua, instrumentos, equipamentos, suprimentos, médicos e cirúrgicos. Cara, nem vou pesquisar, não tem nada a ver. A régua comum, artigos para o escritório. Régua de desenho, instrumentos de desenho, topografia e cartografia. Também não vou achar, porque aquilo ali é régua de criança, aquelas réguas pequenininhas, que eu, pelo menos, não sei se vai ter muita gente aqui da minha idade, mas eu usava quando era criança. Aí, régua escritório, artigos para o escritório e régua gabarito, acessórios e dispositivos para o escritório. E aí, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Uma observação. Por que eu peguei régua gabarito? Lá na especificação está escrito assim, um gabarito. Fala, Pathy. Faz-se a gentileza, Vanessa. A gente às vezes escorrega, gente. Desculpa, eu ouvi o PDM. Estão pedindo a descrição do que é a definição de PDM, que é o nosso material, mas você fala. Ah, tá, entendi. Desculpa, gente. Vamos lá. O nosso catálogo, ele é dividido em grupo, classe, PDM e item. Então, quando eu falo em classe, eu estou falando de artigos para escritório. Quando eu falo em PDM, eu estou falando nesse nome aqui, régua gabarito, é o PDM que está dentro de artigos para escritório. Quando a gente fala em item, são os itens que são pertencentes ao PDM, régua para escritório. Então, todo item, ele começa, deixa eu voltar aqui, peraí, passar aqui, pegar aqui, por exemplo, régua comum, régua comum é o PDM e o item é régua comum, vírgula, material, plástico, reciclado, vírgula, comprimento, 50 centímetros. Então, todo item é formado por um PDM que está dentro de uma classe e que está dentro de um grupo. É a estruturação do catálogo na parte de materiais. Assim é na parte de serviço. Só que serviço não tem PDM, serviço é grupo, classe e item. E aí o item ou serviço em si é a ser prestado. Diego, quer complementar alguma coisa? Esqueci de falar alguma coisa? Não, pode ir. Tá bom. Beleza, então vamos lá. Patrícia? Estão perguntando onde que acha o código do grupo. Se você puder depois ilustrar onde que... Ah, o grupo? Grupo para serviço. Oi? Ah, tá. Eu daqui a pouco... Não, o material escolar. Está perguntando o material de escritório. Onde que ele vê o grupo do material de escritório, por exemplo? No catálogo você não vai ver o código do grupo. Até porque a gente não utiliza o grupo. A gente utiliza a partir da classe. Aqui é o código da classe. Está vendo? 75-20, 70-60, 65-15. E da classe a gente parte para o PDM e do PDM para o item. Aqui você não vai ver o código do grupo. Você vai utilizar grupo só quando for tratar de serviços. E aí a taxonomia ela é diferente, né? A hierarquia da distribuição ela é diferente para serviços. Então, lá no catálogo quando você for eventualmente trabalhar com serviços aí sim a agregação que você vai utilizar vai ser grupo. Então, você tem equivalentes, né? Classes de materiais e grupos de serviços. Existe o grupo de material? Existe. Que está um nível acima da classe como você já falou que é um nível de agregação muito alto. Então, ele não é utilizado para nada. Ele é simplesmente para fins de organização do catálogo de forma interna. Então, não é apresentado inclusive para o usuário. É apresentado da classe em diante, né? Classe, o material que é o PDM e o item quando se trata de materiais e o grupo e o serviço quando se trata de serviços. Tá? É. O grupo de materiais não é apresentado. Teria que ter, tipo assim, a tabela, né? Mãe do catálogo. Não vem ao caso, assim. Não é funcional. Ele não tem... Até para o próprio PCA é classe e PDM. Então, não é utilizado. Mais alguma parte? Não, eu acho que você vai mais para frente vai abordar, tá? Tá. As dúvidas com relação à natureza de despesa, onde que localiza no ROD. Tá bom? A gente vai retomando aqui, senão a gente depois faz um apanhado geral. Obrigada. Tá bom. Beleza. Então, vamos lá. Passando aqui, né? Régua, gabarito, régua de escritório. Aí, o que eu queria mostrar para você? Gabarito. Por que eu levei em consideração régua ou gabarito? Por quê? Porque lá na descrição do item tinha a palavra aqui, ó, gabarito. Como eu não sabia muito bem o que que significava, eu falei, não, eu vou levar em consideração essa régua ou gabarito também, porque eu quero olhar. Uma outra coisa que eu, que a gente pode fazer é procurar, por exemplo, o material da régua é poliestireno. Então, eu posso vir aqui no catálogo e digitar assim, ó, régua poliestireno. Que o catálogo, ele vai me direcionar diretamente para qual régua, qual, qual PDM dentro do catálogo que vai ter régua com material em poliestireno. Então, no caso, o PDM 7510, a classe 7510, PDM 24, régua para escritório, tem régua que é com material em poliestireno. É o único que tem régua nesse material. Então, assim, o catálogo, ele é inteligente. Você coloca o que você quer com palavras soltas, ainda que soltas, mesmo que elas não tenham preposição, conexão, e ele busca, tá? Então, às vezes, você tem duas palavras-chave na sua descrição. Você pode colocar essas duas palavras-chave que ele vai entender e ele vai te trazer a classe mais próxima do que você está procurando. Quer ver uma coisa que eu procurei ontem? Grafite. Aí, era... O nome era Mina Grafite, de dois milímetros. E aí, quando eu coloquei Grafite, achou não sei quantos PDMs. Por quê? Porque Grafite é cor de imóvel, Grafite é cor de um monte de coisa. Então, ele achou tudo que buscava a palavra Grafite. Até eu descobrir que Grafite de lapiseira chamava Mina de Grafite, eu levei um tempo. Então, é isso, assim. a gente vai pegando o jeito do catálogo e vai entendendo como é que ele funciona. Está certo? Então, beleza. O que que ele encaixe com aquela régua? Que ela media 20 centímetros. Eu falei, gente, não é possível que essa régua mede 24 centímetros. Aí, eu fui logo no comprimento. Na régua comum, não tinha nenhuma régua de 24 centímetros. Então, não tinha mesmo. Na régua de escritório, idem, era 20, 30, 40, 50, 60. Até tem o material polistireno, lembra que eu mostrei para vocês? Mas não tem 24 centímetros. E a régua gabarito não tem nem o material polistireno, acrílico para plástico PVC e plástico transparente. E o tamanho dela ou é pequeno ou é média. Não tinha nem tamanhos, assim, em centímetros. Então, realmente, não tem essa régua escolar. Esse é um caso que a gente tem que pedir também a inclusão no ROD. Então, encontrei no Contabiliza, encontrei o código correspondente no ComprasGov, mas não encontrei no Compras. Eu vou pedir a solicitação de inclusão via ROD e, posteriormente, informar no meu TR e, no momento posterior, informar lá no TC, acho que é CT, o número do meu código. Situação 4. necessidade do órgão. Eu preciso de um cartucho compatível para impressora tinta preta para a Samsung SCX4500. Essa Samsung aí é de 1900 e bolinha, mas lá no meu órgão ela ainda funciona. Então, meu chefe não quer desfazer dela porque ele é antigo, ele gosta de coisas antigas, ele é apaixonado por essa impressora, ele quer o cartucho dessa impressora. E aí, ele falou, se vira e compra. Aí, eu fui lá pesquisar no Contabiliza. Não achei. Falei, meu Deus, não tem no Contabiliza, não tem no mundo, gente, esse catálogo é muito completo, como assim? Aí, falei, então tá, então vamos lá, vou procurar lá no Compras. Aí, olhei no Compras, coloquei lá, achei no referência de cartucho, SCX4500, achei. Falei, meu Deus, que bênção, tem no Compras. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou lá, não achei no Contabiliza, por uma consequência lógica, eu não achei no Compras a correspondência, mas eu achei o código lá no sistema do Compras. Eu vou pedir a Rosina para ensinar depois como que eu faço a solicitação da catalogação no Contabiliza. Tá certo? Então, eu vou falar, Rosina, por favor, você pode ajudar a gente a aprender como que faz essa catalogação no Contabiliza? E é isso. Então, quando não tem no Contabiliza, mas tem no Compras, a gente faz a solicitação da inclusão no Contabiliza SP. E, por fim, não menos importante, a situação 5. Qual é a situação 5? Essa é a necessidade do órgão, ele precisa de uma pasta prontuária na medida de 350 por 545 milímetros, o papel é Color Plus e o acabamento em duas dobras. Beleza. Preciso desse item. Aí, eu vou lá no Contabiliza, coloco lá, prontuário. Não achei. Não tem pasta prontuária. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vou procurar no Compras. Pasta prontuário. Quando eu coloquei pasta pontuário, eu teria ela no PDM, na classe 7510, PDM 20, pasta arquivo. Entrei. Tipo, prontuário. Ótimo. Selecionei pasta prontuário. Achei aqui, pasta arquivo. Tipo prontuário, tipo prontuário. Está vendo? Selecionei o tipo prontuário. E aí, eu vou para o papel. Qual é o papel? Color Plus. Quando eu coloquei o papel Color Plus, não existe nem as características escolhidas. Então, o que eu tenho que fazer? Nesse caso, eu tenho que solicitar a inclusão via ROD. E a Charlie vai ajudar a gente nessa missão. Eu tenho que solicitar também a catalogação no Contabiliza. E esse procedimento, ele pode ser feito de forma concomitante. eu não preciso esperar a inclusão via ROD para depois solicitar a inclusão no Contabiliza. Eu posso fazer os dois ao mesmo tempo. E, posteriormente, eu vou informar no meu TR os dois códigos. E, no momento do empenho, eu vou informar o código do Contabiliza. Contabiliza. Então, Pat, eu encerro aqui essa parte da questão do elemento de despesa. A Rosina vai falar um pouquinho. Agora, em relação aonde aparece, eu posso mostrar aqui, antes de passar para as meninas, eu posso mostrar como que é que aparece. Vou passar aqui só uma tela, rapidinho, tá? A questão do grupo que o colega perguntou. E aí, eu peguei aqui um... Aqui é a tela do catálogo. Aqui, ao vivo, né? Então, eu peguei aqui. Prestação de serviço de cooperagem. Tá aqui, Grupo. Por quê? Porque serviço, ele é feito com o grupo, tá? Então, tá aqui. Grupo e serviço. Quando eu seleciono, ele traz aqui a natureza de despesa do item. Tá certo? Então, aqui, ele traz qual é a natureza de despesa desse item. Porém, a natureza de despesa do catálogo federal é diferente da natureza de despesa do nosso catálogo. Então, não vai haver essa correlação. Eu acredito que a gente não vai utilizar essa correlação. E aí, eu acho que a Rosina vai poder explicar melhor para a gente. Deixa eu fechar aqui. É isso? Sim. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada, Vanessa. A gente vai dar continuidade para todos poderem acompanhar no seguinte sentido. A Vanessa apresentou as situações, né? Todas as possíveis situações a serem deparadas por vocês no momento de pesquisa de um item. No caso da ausência do item, vocês não localizarem no compras, o Charlie entra agora explicando isso e depois, caso não entre e não localize o item na BEC ou no contabiliza, né? Como que vai fazer e a Rosina vai explanar sobre isso. Tá bem? Então, Charlie, por gentileza, pode tocar e ir para nós. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou tirar o chat aqui, não vou acompanhar o chat, tá? Então, a gente vai acessar o ROD para fazer a nossa catalogação. E aí, eu vou passar para vocês alguns pulos do gato que aí no decorrer dos dias que a gente vem ajudando e auxiliando as pessoas nas catalogações, a gente também vem construindo um entendimento melhor para ajudar vocês, né? Então, lá no portal de compras do governo de São Paulo, a gente vai em agente público, vocês vão clicar em acesse o ROD e vocês vão entrar com a credencial de vocês, CPF e senha, tá? Acessor, tá tudo atualizado bonitinho do jeito que a gente já ensinou a vocês nos últimos meses aí, peraí que eu vou parar de compartilhar agora que eu tenho que acessar o ROD, tá? A gente vai clicar lá para poder acessar o ROD. E aí, ele traz para a gente três bases, o senha redes, que a gente já falou aqui muitas vezes com você, que ele trata do cadastro, o Ciasg e o treino Ciasg. Qual que é minha proposta de aula aqui para vocês? Minha proposta é trazer para vocês como eu vou também pesquisar um item aqui, um já existente, um não existente, e aí, a partir disso, eu vou catalogar um item de material, que é a fita metalóide, que a Vanessa explicou, e o item de serviço, que eu vou catalogar aqui ao vivo para a gente poder utilizar, tá? Então, eu vou fazer tudo aqui em produção para a gente poder conhecer o sistema lá em produção e entender a base dele, tá? Eu vou clicar aqui com o mouse no Ciasg e ele vai pedir para eu confirmar o ambiente que eu quero acessar, se é produção ou treinamento. Eu vou clicar em produção, tá? Dividei Enter e aí, ele traz para a gente, ó, um monte de itenzinhos para a gente poder entender como é que funciona essa parte do sistema. E eu vou começar pelo CATMAT, que é a catalogação, o sistema de catalogação de material. E a gente vai pesquisar um item, tá? E aí, eu vou explicar para vocês que aí a gente vai entender o fundamento do PDM, vou tentar ser breve, tá? Eu vou explicar para vocês como que eu vou catalogar, eu preciso informar as características do produto e eu também vou explicar sobre isso, tá bom? vou clicar aqui em CATMAT e aí ele traz para mim todas essas opções. Eu vou começar em item de material, porque eu já sei que não tem, mas eu vou confirmar aquela busca lá que a Vanessa falou que ela faz, ela pode ser feita também por aqui. Então, eu vou clicar em item e eu vou em consulta de item de material, é CONE TEMAT. CONE TEMAT e aí eu vou em nome padrão e olha que ele apresenta para a gente uma série de informações que eu posso incluir. Só que como eu ainda não sei se esse item existe ou não, eu vou apertar F1 e ao apertar F1 ele me encaminha por uma consulta de nome padrão por palavra-chave e aí eu vou colocar aqui a fita metalóide, então eu vou botar aqui, Fita vou botar em letra maiúscula, tá gente? Fita vou botar embaixo metalóide sem acento não vou clicar aqui se é sustentável ou não e vou digitar Enter ó não há valores tabelados para característica ou seja eu não consigo encontrar essa fita metalóide que eu estou procurando aqui com a Vanessa, tá bom? Então esse é o primeiro item que eu não localizei então a gente vai deixar ela de lado e vamos supor eu vi aí vários exemplos de pessoas que estão tentando catalogar mas não estão localizando o item, tá? Então eu vou utilizar agora a busca de um item que ele existe no catálogo para vocês observarem como que a gente vai entender dessa busca ativa de item vou clicar vou clicar em F3 para sair e vou novamente clicar em F1 e agora eu vou buscar um outro item que eu sei que tem no catálogo e aí ele não tem correlação com o exemplo mas eu quero trazer para vocês para a gente explicar a característica porque é bem esse é bem assim tem uma característica bem específica e pode ajudar muito vocês na construção da busca de vocês eu vou botar aqui ó gasolina eu vou botar aqui ó comum e vou clicar enter ó quando eu clico enter ele traz para mim dois itens com classes de gasolina o decímetro e a gasolina em si aqui esse INC ele significa o padrão descritivo de material o nosso PDM tá? e eu estou buscando a gasolina então eu vou com a tecla tab apertar x em gasolina e vou apertar enter quando eu aperto enter ele traz para mim o código BR desse item e aí eu vou clicar enter novamente ó o código BR é esse daqui tá vendo? que é o código do PDM dele cliquei nele ele traz para mim como que tá esse item ó item BR 046 1506 ativo ó exclusivo da central de compras não ele traz para mim as unidades de fornecimento de gasolina quando eu clico enter novamente ele traz para mim as características da gasolina então quais são as características para eu catalogar um item que eu preciso trazer no meu pedido de catalogação no caso da gasolina para qual tipo de uso se é para automotivos ou se é por exemplo para navio eu não sei se tem navio mas enfim trouxe esse exemplo aqui se é uma gasolina com classificação comum aditivada e o índice de octonagem desse item de gasolina tá? então o meu primeiro exemplo ele foi um exemplo que não existe que foi a fita metalóide e a gente vai lançar no meu segundo exemplo eu trouxe o item de gasolina esse item é um item existente ele possui as suas características e essas características que eu precisava trazer para vocês para a gente construir essa catalogação aqui e enviar lá para a equipe de catalogação Charlie posso te interromper só um minutinho estou falando muito rápido? não não estava tranquila na verdade só pedi estão pedindo para voltar no começo lá quando você entrou no Rod veja se compromete agora senão no momento oportuno você retoma não daqui eu vou voltar de novo no Rod e aí eu vou explicar porque eu vou ficar indo e voltando agora eu estava mostrando como que faz a busca do item e agora eu vou voltar lá para a gente catalogar o item tá bom? obrigada Patrícia digitei aqui enter novamente e ele me retorna para a página do item BR desse código da gasolina apertei F3 ele vai me voltar para a página de consulta do item tá? apertei F3 novamente ele vai me voltar para a página de item de material apertei F3 novamente ele volta lá para o item do CatMate ó vou voltar para a página principal do Rod tá? com a tecla Tab aqui ó eu vou direcionar o meu mouse aqui para a Ciasg vou clicar enter ele vai me perguntar se eu estou em ambiente de produção ou treinamento e a gente está fazendo essa busca ativa em produção então X enter e lá ele traz para mim as opções de CatMate tá? para a gente finalizar a busca no CatMate a Vanessa ela apresentou aí um item de catalogação suspenso tá? e aí antes de eu fazer a catalogação daquele item metalóide eu vou fazer aqui a busca desse vou fazer o pedido de reativação de item suspenso qual a dica que eu vou dar para vocês? códigos genéricos de itens suspensos por uma orientação do Tribunal de Contas da União eles não podem ser reativados tá? especificamente o item da Vanessa que é o item qual foi o item Vanessa? eu anotei aqui mas eu não estou achando Vanessa? pasta prontuário né? deixa eu olhar pasta pasta craft né? é era pasta craft mas ela é de prontuário peraí tá eu vou clicar aqui em item e olha só mais embaixo aqui ó pasta craft isso mesmo é o número do item 244795 244795 isso ó eu vou aqui ó SUS reativa item de material vou clicar nele e que beleza eu gosto sim exclui reativa item de material não tá indo muito bom não tô indo foi agora de manhã vamos lá a gente vai fazer voltando eu fiz lá a busca ativa do item de material e fiz a busca eu vou fazer por outro caminho tá gente? fiquem calmos que vai dar tudo certo eu fiz a busca ativa vi que tem gasolina e que eu preciso informar as características caso eu queira catalogar vou novamente aqui ó pra página principal do Ciasg tá bom? vou apertar F8 e vou lá pra SIDEC divulgação eletrônica de compras tá? em SIDEC eu vou lá pra pedido de catalogação tá bom? cliquei aqui em pedido de catalogação ele vai me enviar pra duas opções consulta pedido de item enviado inclui altera pedido de item eu vou em inclui altera pedido de item e aí eu vou fazer a criação dessa catalogação desse item aí que é a fita metalóide vou teclar enter e vou preencher as informações e aí eu vou colocar aqui ó vou botar o DDD vou botar o número do meu telefone vou informar aqui o e-mail vou selecionar vou informar aqui o tipo que é material não vou vou informar não como sustentável vou botar aqui ó fita e aqui que tá o grande segredo da catalogação atualmente na hora de eu colocar a sigla eu vou botar somente o N e vou digitar em vou clicar enter ele não aceitou no momento em que eu clico lá e coloco o N ele traz pra mim a classe do material que eu quero fazer essa catalogação de pedido então eu vou buscar aqui ó componentes de equipamentos elétricos materiais componentes de conjuntos acessórios eu vou buscar dentro desses materiais qual é o material que eu quero fazer essa catalogação desse item nesse tipo de material aqui que é a classe não tem nada ainda de fita metalóide vou avançar apertando o F8 quando eu avanço ele aparece mais mais itens vestuário equipamento substâncias produtos químicos aparelhos e acessórios utensílios de escritório material de expediente é utensílio de escritório isso Vanessa aproveitando Charlie enquanto a Vanessa não responde para você um pouquinho mais devagar tá bom por gentileza tá bom desculpa eu fico caçando meu microfone foi mal pasta eventos deixa eu ver não não eu estou fazendo metalóide você me deixa doida Charlie peraí metalóide estou fazendo é artigo escritório calma aí artesanato é artesanato isso aí é 8135 a classe é mas aqui eu não acho pelo número tem que procurar ela pela tabela ela é miudezas e aviamentos para costura perfeito vamos lá ó ele não traz para mim nenhuma dessas opções que ela trouxe aqui na classe então eu vou selecionar outros tá Vanessa porque na hora que ele catalogar lá ele vai botar a classe beleza até aqui cliquei em outros eu vou lá e vou definir as características desse meu objeto tá então eu vou botar lá ó pita para aviamento vírgula metalóide sem acento largura 10mm na cor prata que foi a que você não localizou tá aí eu vou botar aqui ó na aplicação justificativa eu vou dizer é para atender ao governo do estado de São Paulo aqui na cor prata eu vou continuar dizendo aqui ó a unidade de medida dela rolo de 50 metros quanto mais informações das características desse item eu tiver melhor tá preenchi aqui as informações cliquei enter confirma a inclusão aperto C e confirmo fiz lá a inclusão desse dessa fita para aviamento metalóide da Vanessa tá Charlie olha só eu fiz mas eu não consegui acompanhar aí o número que gerou dessa desse pedido de catalogação quando eu encerrei lá e cliquei enter e ele me retorna para essa página imediatamente ó aqui embaixo ele gera para mim o número desse pedido que é o 485438 fechou até aqui todo mundo aqui comigo fechadinho Charlie eu preciso fazer a relação de pedidos que eu fiz eu não sei achar me ajuda a achar eu posso informar o número do meu pedido aqui por esse mesmo caminho tá e aí eu vou clicar enter ele vai me jogar lá para onde eu fiz a busca tá com todas as informações F12 retorna ou eu posso apertar F1 e informar aqui ó é informar aqui a situação que é pendente P e ele vai me trazer qual é o pedido ó fita tá vendo aqui e aí eu clico X e ele vai direcionar lá para o número do pedido e vai me trazer para a página de pedido do item em relação ao item suspenso eu vou fazer o mesmo procedimento tá eu tentei lá para aquele caminho mas ele não funcionou mais cedo ele funcionou agora não sei porque ele não funcionou vou clicar enter e vou fazer peraí deixa eu limpar vou clicar enter e vou fazer o pedido novo vou preencher aqui solicitando o pedido novo para a pasta craft e aí na hora que eu for preencher ali as informações as informações do item peraí que eu vou sair daqui na hora que eu for preencher as informações do item eu vou precisar informar lá que existe já um item catalogado e esse item catalogado ele precisa ser reativado porque que esse item catalogado ele fica aparecendo como suspenso passado mais de 90 dias e o item não foi mexido no catálogo o próprio catálogo desativa esse item e por conta disso é que isso gera essa suspensão de item a exceção dos itens genéricos que são aqueles a partir de 200 mil esses itens que foram suspensos mas que já tem uma classificação e está tudo certo ele não ele é só você fazer aqui o mesmo procedimento você vai em pedido de catalogação de item inclui altera pedido de item e vai informar aqui aí você vai botar lá o dvd que ele não foi eu vou ter que botar aqui um número de qualquer o e-mail o tipo de material não para sustentar o item aí eu vou botar assim ó pasta o n e vou botar lá materiais e componentes de escritório ó aqui ó tem sírio de escritório material de expediente e eu vou botar favor reativar o item número 244795 e vou botar qual qual o item pasta craft solicito para atendimento governo do estado de São Paulo confirmei a inclusão e ele vai lá reativar esse item suspenso tá outra informação importante e ela é importante porque eu também preciso fazer a catalogação de itens e aí a Vanessa falou uma coisa e eu vi um pessoal perguntando assim achar o Vanessa quando eu encontro quando eu não encontro o item como é que eu faço e aí eu vou trazer um exemplo para vocês quando eu faço a busca ativa na catalogação de material existem alguns itens que tem nomes regionalizados como é o caso do aipim da macaxeira na região sudeste o aipim é comumente conhecido como aipim mas na região ali do sul é macaxeira então assim alguns itens eles vão ter essa diferença eles são os mesmos itens mas eles estão com nomes diferentes aí a pessoa perguntou assim pendrive quando você faz a busca do pendrive por exemplo o notebook que é outro item que por exemplo você não encontra notebook no catálogo você encontra computador portátil você vai sempre buscar um nome similar aquele que você tem dificuldade de localizar tá bom outra informação importante em relação a catalogação de item de serviço e eu também vou trazer para vocês aqui um exemplo é até uma catalogação que eu preciso fazer aqui para o órgão que me foi solicitado uma ajuda e eu falei eu posso catalogar aqui para vocês para eles conhecerem como é que faz e aí eu estava no catálogo de materiais agora eu vou para o catálogo de serviços lá para o catse e aí no catse eu vou lá para a tabela de apoio em tabela de apoio eu vou consultar ele ali mentira gente eu vou para cadastro de serviço e aí eu vou para consulta de serviço e aí no nome do serviço eu vou apertar F1 aqui eu vou informar três radicais para pesquisa e aí os meus radicais espera aí que eu vou pegar aqui que está tudo anotado aqui para mim eu vou botar aqui tecnologia e aí quando eu coloco tecnologia e eu clico enter ele traz para mim todas as classes todos os grupos do serviço de tecnologia agropecuária desenvolvimento de tecnologia ambiental serviço de tecnologia da informação e aí eu vou tentar buscar itens similares para ver se vai me atender de acordo com a descrição do item do item e aí eu vou fazer a mesma busca eu acho que esse daqui me atende vou clicar com x e vou dar enter olha só o que ele traz para mim ele traz o código do item ele traz para mim o código com o item do serviço ele traz a natureza de despesa igual a valência mostrou para a gente e a unidade de medida desse serviço esse serviço aqui não vai me atender ó serviço de gerenciamento e tecnologia da informação e comunicação ele não vai me atender vou dar enter mais uma vez para poder ver as características dele ó serviço de gerenciamento de redes que abrange administração de recursos ó ele continua não me atendendo esse item não vai me atender ele quando eu dou enter ele volta para mim para a tabela do grupo de serviço vou pesquisar o próximo e aí eu pesquiso todos os itens de tecnologia vi que ele não me atendeu e agora o que que eu faço Charlie vou voltar lá para a página principal vou clicar aqui em F8 para continuar aqui nessa página lá do Ciasg e vou lá para esse deck para poder fazer o pedido de catalogação de compras nesse pedido de catalogação de compras ele vai trazer para mim lá ó o pedido para catalogar o item e aí eu vou incluir e altera pedido de catalogação de itens enter e vou botar lá o telefone meu e-mail o tipo serviço N para não sustentável vou botar aqui ó é hiperautomação macão a sigla a sigla vai ser sempre unidade aí eu vou responder uma pergunta que com certeza vocês devem estar fazendo aí independente do item que eu vou catalogar eu vou sempre utilizar a sigla UNE essa sigla UNE e aí você vai clicar em enter novamente e vai dizer as características tá serviço de hiperautomação serviço de hiperautomação com com previsão com unidade de medida o SH e aí eu vou botar mais informações peraí só um minuto enfim eu vou colocar as características com pool de serviços com etc depois o pessoal vai apagar isso tá eu só tô botando aqui as características físicas desse item e aí eu vou preenchendo aí dizendo se ele o que que ele vai atender olha ele vai atender com diversos serviços etc e vou botar lá as características por exemplo quantas horas vão ser atendidas por hora enfim você vai informando as características desse serviço aqui na hora que eu for informar a aplicação eu vou botar lá para atender o governo do estado de São Paulo cliquei enter observa que aqui nesse caso ele não traz para mim para eu selecionar qual é a classe porque aqui é serviço tá e aí eu gerei lá o número desse item beleza muita pergunta bastante pergunta desculpa bastante pergunta vamos lá gente é com relação aos perfis Jari por gentileza você poderia mencionar quais são os perfis necessários para poder fazer a catalogação usando o o Rod eu já coloquei aqui no chat eu só reforçar é um ou outro são três perfis que precisa solicitar que o cadastrador parcial ou local faça inclusão no perfil de vocês enquanto usuário é o perfil compras ou o perfil divulga um ou pregão tá então é um ou outro seria esse aí Patrícia né a senha que usa para entrar no Rod a senha do compras gov é a mesma senha né Charlie sim exatamente isso aí tá eu vou vou resgatar aqui Diego você queria falar alguma coisa você quer falar Diego não não pode pode passar é pediram para você mostrar novamente como é que faz para solicitar ativação de material inativo tá vamos lá vou voltar lá do início tá Patrícia tá todo mundo vendo a tela comigo estamos vamos lá página principal do Rod vou em Ciasg vou marcar produção clicar enter e aí eu vou avançar com F8 até SIDEC cliquei em SIDEC vou lá em pedido vou lá inclui altera pedido de item enter e aí eu vou vou informar os dados botei lá o telefone vou botar o e-mail o tipo se for material é material você põe M vou botar material aqui vou botar N como não sustentável vou botar o item vou repetir o item depois eu vou pedir lá para eles excluírem o item o item é pasta craft vou colocar a sigla UN enter vou selecionar o tipo de material lá e aí com F8 eu vou avançar mais um pouquinho utensílio de escritório material de expediente vou clicar X e vou informar lá vou informar lá primeiro o código do item o item 24 47 95 encontra-se suspenso no catálogo por isso solicito reativação do mesmo a aplicação eu vou informar lá para atender ao governo do estado de São Paulo vou dar enter confirmei gerou lá um número e eles vão atender lá para fazer a reativação tá mais alguma Patrícia e no caso de item suspenso questionamento foi que você mencionou do TCU sobre a questão de não reativar enfim como é que é essa questão do item suspenso o item suspenso Diego a gente vai tem uma piada interna nossa que existe alguns lugares aí no país que faziam muitas contratações com itens genéricos né Diego esses itens genéricos eram assim por exemplo ele comprava lá um item vamos supor estava lá genérico garrafa d'água e nesse item garrafa d'água ele ia lá e comprava cesta básica arroz feijão porque era possível você no item de cima você manter garrafa d'água e dentro do item você informar lá qual era o item que você queria comprar esses itens genéricos por orientação do tribunal de contas da união eles foram retirados do sistema e aí eles são eles são eles são suspensos que não podem ser reativados tá por isso e aí o Diego riu aí porque assim é se tem história tem verdade né Diego a verdade é que muitos lugares utilizavam esse tipo de item genérico para fazer contratação por licitação lá no compras e graças a Deus eles foram retirados né enfim é uma felicidade aqui para a gente que atua fazendo esse monte de estudo aí para fazer contratação pelo compras tá eu acho que mesmo assim ainda ficou dúvida viu Charlie com relação a reativar item se é possível reativar item ou tem que alterar impedir a inclusão de novo Vanessa você disponibiliza aí sua tela para a gente poder mostrar o item suspenso como é que estava eu não consigo ver item genérico mais Diego você tem alguém na consulta na consulta pública você consegue ver o item suspenso né ele fica escrito lá suspenso o que acontece é porque no item da Vanessa desculpa te cortar é que no item da Vanessa ele estava suspenso mas ele tinha toda uma descrição entendeu o item genérico ele não tem descrição é ele tem dois casos né para suspensão de itens um é o que você colocou quando o item é genérico e aí o pessoal já suspendeu praticamente todos eles inclusive por força de acórdão do tribunal de contas né então a equipe lá da SEDES que é responsável pelo sistema ela foi auditada pelo TCU que fez uma recomendação para que se retirasse os itens genéricos e então por isso não tem mesmo são raríssimos o outro caso é quando existe uma substituição dessa descrição que está ali como suspensa para uma outra nova talvez mais adequada numa redação mais atual então isso acontece também às vezes dentro do mesmo PDM né do mesmo material você tem itens que estão novos ali inseridos que outros itens menores estão suspensos com menor descrição por exemplo como você pode ter isso em outros materiais tá então é acho que o caso da fita que a Vanessa mostrou ali poderia talvez ser algo semelhante vamos supor que tivesse ali a fita metalóide que tivesse suspensa você tem a outra fita que é outro material ali que é equivalente com outra descrição mas que essa sim está ativa então tem que pesquisar um pouquinho mesmo é um pouquinho mais a fundo que normalmente você vai achar esse material com outro nome ali talvez tá e que esteja ativo ainda tem os casos em que o item ele foi suspenso porque ele não foi utilizado nos últimos 90 dias que foi um outro caso que eu trouxe aqui nos últimos três anos né na verdade que isso suspendeu o pessoal lá falou que está 90 dias e mesmo assim você de tudo procurou olhou achou é esse e não tem essa aí tem que fazer o mesmo procedimento que o Chale mostrou que é pedir uma catalogação nova colocar a informação olha que é o item tal que está suspenso pronto aí o pessoal lá no no ministério da gestão né equipe de catalogação que analisa vai pegar esse caso reativar esse item tá mas é o mesmo processo de pedido de catalogação igual a Chale mostrou já para vocês aproveitando então Chale como é que faz para solicitar a inclusão de unidade de fornecimento só se for pedir só mais unidade de fornecimento para um determinado item ele vai precisar fazer o mesmo procedimento do pedido do item como a gente fez e ele vai precisar vamos usar a gasolina né a gente usou quando eu fiz aqui um estudo e aí conversei com o pessoal lá quando a gasolina tem mililitro e litro tá e aí o que acontece vamos supor que criou-se uma nova uma nova forma de venda de gasolina galão de 10 litros tá nesse galão de 10 litros eu vou precisar justificar e comprovar que essa nova unidade de fornecimento ela de fato atende o mercado tá bom chale tem uma outra pergunta aqui no pedido de inclusão do item o que é a sigla un deve ser utilizada em todos os pedidos seria unidade de fornecimento é isso unidade vai ser unidade né ele vai usar sempre essa unidade de fornecimento para caminhar para a próxima página a gente num primeiro momento nós havíamos ensinado que era para ele preencher lá a sigla o item e a unidade de fornecimento quando a gente fizer essa essa UN a gente vai informar lá nas características do pedido como que a gente quer que seja essa unidade de fornecimento e aí eles vão realizar essa catalogação desse item informando lá quando eu fiz o cadastro do rolo metalóide eu informei lá rolo com 50 metros e aí quando ele for catalogar ele já vai trazer essa unidade de fornecimento certo também tem uma outra aqui o Sérgio perguntando nas características posso pôr a descrição da BEC pode mas cuidado utilize características que sejam mais genéricas por exemplo olha se eu for usar aqui o exemplo da se você não tem expertise você vai colocar o tipo de material como o outro e vai para evitar cair lá na base do Ministério da Saúde e aí na característica você pode colocar por exemplo o tipo de material caneta 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 bique vou usar aqui a caneta bique então vou botar lá material polipropileno vou botar a cor azul vou dizer qual é a espessura da da escrita da caneta de tungstênio como é que eu quero que ela escreva essas características você vai trazer lá para preencher o seu item do catálogo tá certo tem uma outra se existe no sistema uma classe só para equipamentos e materiais didáticos então o que eu vou orientar você fazer você quando você for fazer lá aquisição de material didático você vai colocar lá na classe outros tá e aí quando eles forem preencher lá porque esse é um trabalho que a gente vai fazer em conjunto com o pessoal que faz a catalogação no ministério tá bom e aí eles vão informar lá a classe correta para poder atender você de repente você escolhe uma classe que ela não abarque o que você precisa e aí quando você faz essa escolha você acaba aprendendo e ele vai te devolver esse pedido para você corrigir tá bom certo tem mais alguma parte eu não sei se o Diego e a Vanessa querem falar sobre ah não o Diego estava com a mão levantada né o Diego você estava eu estava não só para complementar um pouquinho né assim mas já de pronto não tem uma classe específica de material didático não ela está distribuída no catálogo do compras né então por exemplo se eu quero eu quero ver alguma coisa de caderno você vai lá no sistema e vai procurar para o caderno ele vai te dar a relação de classe de onde vai ser o local mais adequado você pode seguir nessa linha também entendeu mas de toda forma igual a Charles colocou os catalogadores eles já vão colocar isso na classe mais adequada de acordo com o processo de catalogação que é feito lá então não precisa me ocupar muito com isso não tá vamos lá eu vi duas perguntas aqui a pergunta sobre quando eu faço a busca do item ele tem não divulgado e divulgado tá e aí para você poder fazer essa busca do item quando ele diz que está divulgado quer dizer que ele foi publicado tá não divulgado é que ele foi que ele foi o nosso caso aqui que eu enviei e ele ainda não atendeu tá e aí se tiver algum problema no caso quando eu envio lá os dados para catalogar ele vai continuar com o status não divulgado para que eu faça a correção que for que for orientada lá pelo órgão tá e a outra pergunta é em relação a inclusão da unidade de fornecimento tá quando você for fazer a inclusão lá da unidade você vai colocar só o N e quando você for informar as características nas características do item você vai informar qual é a sua unidade de fornecimento vou repetir o exemplo o rolo metalóide que a Vanessa falou lá a fita metalóide ela é fornecida em rolo de 50 metros certo 50 acho que é metros né Vanessa que eu sou ruim com essas unidades de medida quando eu inicio a catalogação eu vou informar lá que a unidade tá vou na característica física do objeto eu vou dizer lá aquisição de rolo para aviamento da largura de 10 milímetros na cor prata rolo de 50 metros essas características elas vão compor a minha catalogação e aí nessa nessa característica do da unidade de fornecimento rolo quando quando eles lá retornarem com essa esse item catalogado ele vai botar vai estar lá a unidade de fornecimento rolo essa un ali é para facilitar a catalogação de vocês tá bom certo tem uma outra aqui do usuário desconhecido que ele coloca assim no manual disponível no compras federal é citado incluir valores para evitar devolução do pedido minha pergunta é se precisamos informar o valor do bem oi não precisa informar o valor do bem e aí o Iansp tá perguntando como criar lotes isso daí em outra aula aqui é aula de catalogação a criação de lotes para cadastrar itens ele vai fazer na aula ele vai fazer na hora que ele for lançar o pregão dele aqui a gente tá catalogando os itens eu estou dizendo por exemplo eu vou fazer uma catalogação de itens de material de construção alguns itens eles não foram localizados sei lá vou utilizar aqui a areia a unidade de medida de areia que tem no compras não atende o meu processo e aí eu vou pedir para incluir a unidade de medida areia tá no caso da inclusão de lotes ele vai na hora que ele for lançar o pregão ele vai fazer lá por agrupamento de itens tá bom tá bom eu acho que a gente pode passar para antes de passar para a Rosina eu só queria vou passar aqui uma pergunta para vocês três que eu acho que vocês podem pincelar vou reproduzir uma pergunta mas eu acho que foram dúvidas bastante comuns aqui no chat tá eu vou ler uma especificamente mas peço para vocês considerarem de forma genérica por exemplo eu quero adquirir uma poltrona de auditório na cor azul no compras só tem a cor verde eu devo então por conta da cor solicitar a inclusão no ROGE para este item então se vocês puderem falar novamente essa questão dos parâmetros das características que existem no compras GOV e se há necessidade da criação de um solicitar um novo item para atender a demanda dele pode falar Vanessa há controvérsias né bem eu entendo que dependendo da sua urgência da sua compra depende da da gestão do seu órgão se as características todas estiverem acontentos e somente aquela cor tiver diferente e você tiver com um processo muito urgente você não tiver podendo esperar aquela catalogação de repente seja o caso de você avaliar com o seu gestor se você poderia usar aquele código e pedir a catalogação por quê? porque às vezes você está com pressa naquele processo você precisa fazer aquele processo então assim a medida está certa está tudo certo a única coisa que é porque a minha poltrona é azul e a poltrona que está no catálogo é verde mas a pesquisa de preço está batendo o valor do conjunto que eu quero comprar da poltrona está batendo o tipo de poltrona é igual é com braço é forrada em curvinho ou é forrada em tecido então assim o que é que está faltando é só a cor aquele objeto ele tem o mesmo valor de mercado então assim nesse momento aquela parte do termo de referência que fala que em havendo divergência prevalece o que está escrito no termo de referência ele serve para isso isso não pode ser usado de forma desmedida e isso também não significa que você não vai pedir a sua inclusão porém precisa ter uma racionalidade nessa utilização eu não posso igual eu respondi a colega assim eu não posso comprar pera e colocar o código de banana mas com parcimônia eu posso entender o momento certo de se utilizar então esse é o meu posicionamento em relação a isso eu utilizaria nesse momento e pediria a inclusão do código agora eu percebi lá no meu ETP igual a Chá ele estava falando do serviço que eles vão pedir a inclusão ela está fazendo o ETP ela está pedindo a inclusão ela está sendo previdente ela está vendo o que ela vai precisar para o termo de referência ela está com tempo ela vai utilizar ela já está pedindo a inclusão ou então eu vou fazer essa compra daqui a três meses daqui a um mês eu já peço a inclusão então tudo depende da sua situação da sua realidade eu acho que só complementando eu acho que o ponto decisivo disso daí é saber se a característica que você está analisando ela vai influenciar no preço do seu item ou não você está falando de uma poltrona azul e uma poltrona verde no mesmo tecido provavelmente isso daí não tem impacto nenhum agora se eu estou falando por exemplo de uma caneta azul e uma caneta dourada é bem diferente então não é porque a cor mas é porque naquele material aquela característica ela não é relevante para a formação de preço para a pesquisa para ter um impacto no seu item então acho que como Vanessa falou hoje com o parcimônio você consegue sim administrar aquilo que você precisa com aquilo que você tem disponível no catálogo e seguir aí a sua vida sem ter impacto no seu processo é igual a fita eu tenho certeza que todo mundo que está nessa oficina vai ouvir metalóide em qualquer lugar do planeta e vai lembrar de mim porque a fita ela era de 5 milímetros não lembro agora por exemplo mas a que a gente estava pesquisando era de 15 milímetros então isso para uma fita faz toda a diferença por quê? porque a largura da fita o comprimento da fita faz toda a diferença uma custa um real outra custa cinco talvez então nesse caso eu preciso pedir a catalogação porque faz diferença mas a cor da poltrona não vejo tanta diferença assim nesse sentido eu usaria no meu processo tá ótimo gente a gente pode retomar depois que se der tempo ao final da Rosina né da apresentação da Rosina a gente pode retomar mais os questionamentos do chat voltar alguns pontos que não foram ainda abordados ou explicar novamente alguns deles mas o papel da Rosina agora é mostrar a situação em que a gente tem aí que o item não está catalogado por exemplo no Contabiliza né como que o usuário deverá proceder com a solicitação obrigada Rosina seja bem-vinda boa tarde pessoal boa tarde boa tarde a minha câmera não está funcionando direito está meio embaçada então eu não vou ligar tá bom então é assim eu vou compartilhar a minha tela do Contabiliza a maioria da galera já conhece já qual é o procedimento que nós vamos fazer em questão de proposta de itens tá vocês já estão vendo a minha tela estamos sim tá então assim acessar o Contabiliza SP tá o usuário ele tem que estar cadastrado para o Cia Físico tá com o perfil de operador ele vai fazer o login vocês vão acessar com o login Cia Físico como normalmente vocês fazem no dia a dia de vocês tá nós iremos acessar Cia Físico materiais e serviço tá nós temos um diferencial do compras tá aqui no compras você vai digitar toda a informação e aqui quando você não encontrar o item dentro do Contabiliza você vai aqui materiais e serviço itens de materiais proposta não encontrei o item eu vou realizar uma proposta para o gestor específico do material que eu estou solicitando ele analisar e liberar ou não essa proposta tá nós temos como exemplo grafite eu lembrei da Vanessa Vanessa falou sobre grafite eu falei nossa coincidência só que esse grafite que nós que eu vou realizar aqui é um grafite como material de escritório tá que é da classe 7505 o sistema dentro do Contabiliza ele traz o código da classe o código do material e o nome do material se ele está ativo ou não vou clicar em grafite ele abre uma relação de itens tá que já foram solicitados por várias UGS e alguns foram liberados com alteração e outros foram inativados tá os usuários eles têm esse acesso como é um grafite novo eu venho aqui cadastrar nova proposta de item de material vou clicar e o sistema ele vai trazer o número da minha UG que é o ASG no nomenclatura nova qual é o grupo a classe o material e aqui ele vai pedir o telefone que eu tenho que informar como vocês vão informar no ROD também tá esse telefone não existe mais tá gente eu tenho uma saudade dele 3917 mas tudo bem vou lembrar dele sempre e aqui eu tenho a unidade de fornecimento eu já incluo essa unidade que é diferente do que é lá no ROD aqui eu posso colocar unidade e o sistema vai disponibilizar todas as todas as unidades de fornecimento que tem a palavra unidade então eu vou colocar unidade tá se eu quiser acrescentar mais uma unidade vou clicar aqui no maizinho eu vou colocar aqui a palavra caixa o sistema vai abrir pra mim várias caixas com vários tipos de unidades de fornecimento mas eu só pra teste eu vou colocar caixa com 300 unidades tá isso cabe ao gestor analisar se pode ou não ter essas duas unidades de fornecimento mas eu já estou direcionando o gestor esse tipo de análise tá aqui no nosso sistema dentro do contabiliza se eu colocar o cursor em cima desse campo obrigatório que tem um asterisco é que tem que tá colocando a informação da espessura do meu grafite então assim ele já traz uma obrigatoriedade tá que você tem que preencher isso e eu tenho um complemento nessa característica tá que eu não preciso estar digitando que é com espessura barra diâmetro de eu quero uma espessura de vamos lá isso opa desculpa eu vou aqui clicar nesses botões que eu tenho aqui que é inserir a descrição desbloquear o campo ou limpar a descrição que eu digitei incorretamente então venho aqui vou inserir a descrição o sistema já disponibiliza pra vocês vários tipos de espessura tá só que essa espessura que eu estou precisando não tá disponível aqui eu venho fecho clico de novo no lapisinho e venho aqui incluo o que eu quero por exemplo 15mm não sei se existe no mercado ou não tá mas eu já incluí a minha espessura da minha mina do meu grafite a embalagem ele não é campo obrigatório mas se eu precisar de estar preenchendo eu venho com a embalagem caixa tá a norma de uma norma da BNT não tem então não é campo obrigatório para para o usuário e a legislação tá então assim logo abaixo o sistema já traz grafite com espessura e diâmetro de 15mm eu venho aqui e incluo a minha descrição a minha solicitação para o gestor venho aqui e confirmo o meu cadastro sim ele traz que o meu cadastro foi efetuado com sucesso e traz toda especificação aqui qual é o meu órgão qual é o usuário tá o solicitante meu CPF a minha UASG tá é artigo de escritório grafite e o código da minha proposta que ela está como proposta pendente o gestor ele abre uma relação que ele traz toda a informação para ele e ele vai analisar tá se ela está correta ou não tá enquanto o gestor não analisa essa proposta você pode estar alterando tá ou inativando essa proposta tá então o sistema dentro do contabiliza ela funciona dessa forma ele traz todas as especificações para você só para você estar preenchendo o código mas hoje nós vamos ter uma nova regra que você vai ter que estar fazendo lá no compras tá e estar fazendo aqui dentro do contabiliza tá bom e liberando essa proposta de item tá eu só vou fazer uma demonstração aqui para vocês item de material vou consultar um item de material até a questão do grafite buscar grafite vou buscar todas as minhas características vou abrir um aqui então ele traz dentro de uma consulta qual foi o código esse item já está liberado tá disponível para aquisição tá aqui vai vir o código do item de compras quando tiver toda uma análise entendeu da gente fazer o depara porque o nosso cadastro também é muito grande como o cadastro de compras também é imenso tá até com a gente conseguir fazer todo esse depara ele vai levar um tempinho mas o sistema já vai trazer em uma consulta o código de compras se houver e aqui eu tenho o grupo a classe a natureza de despesa deste item porque no momento que você negociou lá no compras tá e já vem o resultado da sua aquisição para você realizar uma CT dentro do contabiliza a natureza de despesa vai ser super importante tá porque nós trabalhamos com o código e a natureza de despesa dentro da CT para facilitar a nossa vida para o empenhamento deste item tá a mesma ação nós temos para serviço mesma coisa se é físico materiais serviço itens de serviço como serviço proposta serviço um pouquinho mais genérico mais curto manutenção manutencão tá aqui abre toda a relação também de manutenção tá vou clicar em um serviço de rádio comunicação cadastrar nova proposta da mesma forma que é de material e aqui nós temos dentro do do sistema preenchimento só de duas características que o serviço ele é menor do que o material tá ele tem a a mesma ação que você vai escolher a unidade de fornecimento e preencher essas características tudo bem pessoal contabiliza o pessoal já está mais acostumado a trabalhar então fica mais prático aí tem só já passo para você tá Vanessa antes de passar a palavra para você eu queria ter feito muita pergunta Rosina tinha uma pergunta no chat perguntando o contabiliza não vai morrer então não até a presente data uma porque nós temos uma parte que é a negociação tá que estará dentro do compras e a realização da nota de empenho então assim o fornecedor nós vamos acessar o site de compras ou a parte contábil do federal nós estaremos realizando o que o governo do estado de são paulo trabalha tá então é uma nota de empenho só que assim quando tem nós tínhamos o sistema beck você fazia toda a requisição oferta de compra tudo bonitinho depois você ia só lá confirmar hoje não vai vir o resultado nós estamos trabalhando para pegar retirar algumas informações de compras e você vai realizar a CT que é o pré-empenho empenhar e fazer todo o processo que nós temos hoje então contabilizar não morre tá isso aí tá bom obrigada viu Rosina obrigada a vocês tá tchau tchau Vanessa você estava com a mão levantada você ainda quer fazer alguma colocação se você me der cinco minutinhos o pessoal estava perguntando ali sobre a questão da catalogação a Shiley mostrou dentro do do ROD e aí eles estavam falando assim que a Rosina estava mostrando como que a catalogação não contabiliza e eu falei que eu queria de repente deixar uma dica aqui não que seja a dica mais infalível mas acho que poderia ajudar o pessoal no momento de pedir a catalogação vou compartilhar minha tela aqui só um minutinho pode ser claro pode ser então pessoal olha só deixa eu colocar aqui aqui ó aqui a gente acessa o catálogo né aí vou vou na onda do grafite aqui com a Rosina todo mundo tá vendo minha tela aí estamos sim tá beleza lembra que eu falei pra vocês que era mina grafite até alguém colocou um grafite pra mim aí no 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 chat mas a grafite que eu tava procurando ontem era de dois milímetros e aí é o que a chile tava mostrando lá dentro da tela preta que são as características são essas características aqui ó e ela falou das obrigatórias lembra então todas as características que compõem o PDM elas estão aqui desse lado esquerdo tá bom então por exemplo quando você for pedir um grafite igual a Rosina tava mostrando tá vendo o diâmetro aqui ó o diâmetro é obrigatório se você pedir lá no catálogo no Rode lá onde a chile mostrou um diâmetro uma especificação sem diâmetro você não vai conseguir então por exemplo eu queria de dois milímetros eu achei esses dois aqui o que eu queria ele tinha essa dureza aqui HB então vamos supor que eu quero um de comprimento 60 tá vendo que ele não existe aqui então tem um comprimento 24 e tem um comprimento 100 então se eu quiser o comprimento 60 e eu clicar aqui ele vai dizer que não existe nenhum item com essa característica então eu por exemplo eu posso chegar lá já na tela preta com essas especificações que o PDN emina grafite material grafita diâmetro 2 milímetros e comprimento 60 milímetros e se eu quiser colocar dureza eu também posso HB que aí eu já tenho mais ou menos um padrão que o compras é quais desse item e aí eu já já é mais certeiro eu consegui se eu quiser inclusive adicionar cor eu posso eu já sei que tem azul e vermelha por exemplo então eu poderia colocar azul ou vermelha tá certo mas se eu quiser deixar sem cor eu posso deixar sem cor também e aí a natureza de despesa que a gente estava conversando ela tem aqui 33,90 30 é certeiro que é igual tanto do governo federal quanto do governo de São Paulo o que muda que eu estava conversando hoje com Rosina é esse finalzinho aqui que no governo federal é diferente do governo do estado de São Paulo tá mas é isso que eu queria mostrar para vocês então é uma forma de vocês acharem quais são as características obrigatórias e saber que se vocês pedirem uma catalogação de um item que vocês precisam e que não mande pelo menos as características que constam aqui no PDM como obrigatória certamente ele vai voltar era isso Pathy o pessoal estava perguntando tá ótimo e aí eu queria mostrar onde eles acham porque às vezes na tela preta é difícil de pesquisar e aqui é mais fácil na tela do catálogo acaba sendo mais fácil de achar e para serviço tem a mesma coisa ocorre também características obrigatórias no grupo agora você me pegou deixa eu olhar peraí serviço o Diego é melhor que eu tem que assumir a gente tem que reconhecer que parece que é dia ela vai olhar 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 enquanto vocês procuram deixa eu responder a Vilma as oficinas do Renato realizadas assim vou até compartilhar com vocês quem não pôde participar ontem a oficina do Renato de ontem nós estamos fazendo edição então a gente deve subir na próxima semana e a da palestra que foi papel de cada ator no processo de contratação ontem ao vivo e a cores o Renato pediu que a gente não compartilhe visto que houve meio que um desvio de pauta como começou a ter muito questionamento sobre fase preparatória ele não conseguiu focar no tema de papel de cada ator ele pediu então que a gente não faça nesse momento o compartilhamento daquele material e sim que a gente providencie uma outra data para discutir o tema tá bem? então recapitulando papel de cada ator nós não vamos subir nesse momento e a de ontem que foi sobre fase preparatória a gente semana que vem deve disponibilizá-la no portal tá bom? ó a obra ela tá separada aqui pelos grupos ó tá vendo? os grupos aqui 5, 4, 1 aí aqui do lado você consegue ver serviços gerais de construção tipos especiais serviços de construção mas quando você seleciona ele só mostra a natureza de despesa e que ele é fornecido em unidade ele não tem aquelas características porque a característica ela é do PDM e o serviço ele é direto grupo e item ele não tem PDM então por isso que não tem as características tá? então não tem só para material mesmo mas você tem uma noção mais ou menos porque serviço é bem mais fácil de encontrar e o catálogo de serviço é muito bom é difícil é difícil não ter um serviço talvez possa acontecer igual o colega falou que às vezes você não consegue caracterizar igual ele estava tentando caracterizar um item como serviço e eles não incluíram porque eles falaram que tem um serviço similar e que aquele item seria material por exemplo aí é a opinião deles lá e eles não incluem mas não tem porque não tem PDM as características são do PDM tá? tá bom para a gente não ultrapassar muito o horário vamos agradecer a participação José Sotero ele está pedindo um tema aqui de uma live a gente não é mais necessário gerar oferta de compras tá? não tem mais a necessidade de gerar oferta de compras com relação publicação de pregão dispensa com disputa eu vou pedir a gentileza para você navegar lá na aba capacitação e lá tem as oficinas disponíveis tem oficina que aconteceu as que aconteceram em dezembro e em novembro tanto para dispensa com disputa como pregão em todos os seus critérios de julgamento tá bom? então por gentileza se você continuar tendo alguma dúvida pode sugerir nas próximas semanas nas próximas duas semanas a gente vai ter mais oficina pode sugerir uma nova pauta a gente está aberto a isso inclusive esse mês foi feito especificamente com os temas que vocês apontaram são todos temas inéditos que foram trazidos de acordo com os apontamentos que foram feitos durante as oficinas durante os nossos eventos mas pode também sugerir tá seu José ou colocar suas dúvidas lá no nosso fale conosco do portal tá bom? no mais gente da minha parte eu agradeço a todos a gente reforça o convite porque não apareceu a Rosina aí Rosina que se entenda com você viu ela falou que ela está com problema na câmera ela não tem câmera disponível mas a Rosina ela participou aqui espero que você tenha conseguido ouvi-la pelo menos obrigada a todos pela participação ela é ótima sim ela é ótima a equipe é muito boa agradeço e vocês também estão ótimos por estarem nos acompanhando aí estamos disponíveis estamos à disposição nos canais que vocês já conhecem e até terça-feira na próxima oficina tchau tchau boa tarde obrigada Diego Vanessa, Tchaali Camila, Michele, Rosina e até a próxima semana tchau tchau